O recurso Página. Este recurso é uma página web criada com um editor aqui de textos do Moodle. Se você tem alguma dúvida ou dificuldade em usar o editor de texto, procure no nosso curso alguns vídeos sobre esse editor. Bom, lembre-se que a gente precisa estar no modo edição para poder incluir, excluir, alterar recursos, atividades e conteúdo do curso. Eu vou, então, incluir um recurso desse tipo Página, nesse tópico de apresentação ali. Então, aqui na parte de Recursos aparece o meu recurso do tipo Página. Assim que a gente adiciona, a gente tem a opção de dar um nome para ele. Então, eu vou colocar aqui um nome qualquer, Bibliografia do curso. Você pode colocar uma descrição para apresentar essa descrição ali na página inicial do curso. E essa é a parte principal. É aqui que você vai incluir todo o texto que vai aparecer nessa página web. Os vídeos que vocês estão vendo na plataforma foram criados como um recurso Página. Eu vim aqui e incluí um vídeo a partir do envio de um arquivo. Então, vejam. As opções são inúmeras. São aquelas opções do editor de texto. Então, o que você puder colocar aqui no editor de texto é o que vai aparecer na sua página web. Se você conhece de HTML, você também tem a opção de clicar aqui nesse botão de Editar Código HTML e Incluir Textos. Importante que essa configuração aqui, da aparência, que mostra como que essa sua página irá abrir no seu curso. A opção é abrir, ou seja, o conteúdo, se você está na página principal, clicar sobre esse recurso, ele vai então abrir nessa página. A outra opção é abrir como uma janela pop-up, que é o que acontece aí quando vocês abrem os vídeos do nosso curso. Tá ok? Bom, então eu vou deixar como pop-up para a gente ver. E o que eu vou fazer é colocar aqui um arquivo que eu criei anteriormente. Eu criei aqui um arquivo no meu LibreOffice, com algumas imagens. Então eu vou pegar ele aqui, vou copiar um pedaço. Vou pegar esse pedacinho, copiei, Ctrl-C, joguei lá nele. Ctrl-V, dei continuidade. Aí vou, pego o outro trecho. E assim vou incluindo aqui, formatando, colocando negrito, colocando partes marcadas. E assim vai. Vou pegar aqui um pedaço que tem uma imagem. Vou ter o final lá, tem uma tabela. Tem também aquela imagem final. Então eu copiei e colei para cá. Assim que eu colo para cá, ele me aparece de um jeito não tão fácil, né? Como eu gostaria. Veja que teve muita informação. Deu até uma travadinha. Mas olha, o que eu quero mostrar para vocês é que a imagem não apareceu. Então as imagens, elas não aparecem aqui. Mesmo que você copie e colie lá do Word Lighter, a imagem não vai aparecer. A ideia é que você envia a imagem, como eu já falei em outros vídeos aqui. O que eu vou fazer é abrir aqui e pegar uma imagem e copiar e colar. Também funciona, pessoal. Se você vier aqui, pega umas imagens e vai colocando no lugar que você quer. Tá? Bom. Pode ter feito isso, ter incluído todas as imagens. Se você colocou a imagem errada, você clica em cima dela. Tem a opção de inserir a nova imagem. De apagar ela. Tá? Então vejam as opções. Então o importante aqui é ver como que fica a opção desse recurso página. Então eu vou salvar e voltar ali para aquele meu curso de teste. Para a gente ver como é que vai ficar a aparência dessa página. Ó. Desativei. Ele vai aparecer aqui, ó. A bibliografia com esse ícone, indicando que é uma página web. E quando eu clicar, como eu falei para vocês, eu disse que era para abrir um pop-up. Vejam. Ele abriu o pop-up. Tá? Com as imagens. Do jeito que eu coloquei lá. Se você clicar aqui, consegue até aumentar e expandir a sua imagem. Tá? Isso aqui é por conta dessa imagem que ficou bem grande. Para você diminuir essa imagem, tem que voltar lá no editor, clicar sobre a imagem e diminuir o tamanho da imagem. Certo? Bom, vou ativar a edição de novo. Vou voltar lá nas minhas configurações para mostrar o que acontece se eu marcar a opção aparência, exibir, abrir. Vou clicar aqui em abrir. Vejam o que vai mudar. Quando eu volto no meu curso, ao clicar sobre a página em questão, o que ele faz é abrir nessa mesma espaço. Ok? Bom, essa é uma página. Essa é a página. É o recurso página. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti